E hoje é a grande estreia de A Fazenda. Que momento, pessoal! A gente estava esperando tanto por isso, né? E hoje eu trago aqui pra vocês, nesse vídeo, os nomes confirmados em A Fazenda 13. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal mostrando alguns nomes que foram confirmados, porém a Record TV está todos os dias divulgando novos nomes. E agora eu trago uma lista totalmente atualizada aqui pra vocês, com nomes que eu ainda não mostrei aqui no canal. Bom, antes de tudo eu queria lembrar, se você gosta de A Fazenda e quer acompanhar tudo sobre o reality show, aqui no canal tem a cobertura completa. Então, clica no gostei, curte esse vídeo aqui, me segue, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações pra não perder absolutamente nenhum vídeo. E bom, pessoal, começamos nossa lista com o Paiol. O que é o Paiol? O Paiol é um grupo de quatro influencers, quatro famosos, que ainda não estão em A Fazenda, porém estão disputando por uma vaga. É uma parceria da Record TV com o TikTok. E esses quatro famosos vão ser votados pelo público. E quem ganhar a votação deve integrar o elenco de A Fazenda 13. A votação já está rolando no TikTok e quem está disputando neste momento, meus amigos, é nada mais, nada menos do que uma pessoa que vocês gostam muito, que eu tenho certeza. Stephanie Matos, Matavares, Krauk e Alison Jordan. E, assim, está bem disputado entre Stephanie Matos e Matavares, porém, eu acredito que a Stephanie Matos deva ganhar essa disputa. A Stephanie Matos deva ir para a Fazenda 13 porque ela tem muitos fãs. Então vamos acompanhar, são esses quatro nomes aí que disputam por uma vaga. Agora, os novos nomes que eu ainda não mostrei aqui no canal, que foram confirmados, são o James Segui, eu já tinha mostrado esse nome aqui para vocês muito antes, né? Já tinha vazado. E o Thiago Piquillo, que faz dupla com o Hugo. O Thiago Piquillo, inclusive, recentemente, ficou muito famoso por ter feito uma cirurgia ali na região íntima, né? Para aumentar ali o volume. Enfim, pessoal, esses são os novos nomes que eu ainda não tinha mostrado aqui. Agora, eu vou dar uma reprisada nos nomes que eu já mostrei, né? Porque pode ser que você que esteja assistindo esse vídeo aí ainda não tenha visto o vídeo anterior em que eu citei todos esses nomes. Então, eu vou mostrar aqui de novo para vocês a lista que eu já mostrei aqui. Milady Mihaly, ex-do-ez-estafadão. Arcrebiano, bio-araújo, do BBB21. Também Tati Quebra Barraco, seguindo a mesma linha de Jojo Toddinho. Nego do Borel, nem preciso falar quem é, né? Lisiane Gutierrez, meus amigos, que já foi Miss Bumbum, discutiu com policiais, virou meme nas redes sociais. O Mussunzinho, que é filho do humorista Mussun, já falecido. Victor Pecoraro, que é um ator que já fez novelas na Globo, na Record e na SVT. Também temos Marina Ferrari, uma digital influencer muito famosa. A Medrado, que é uma das favoritas aí, Fernanda Medrado, influencer também. Gui Araújo, também é influencer, foi namorada da Anitta, participou de férias com o ex. Valentina Francavija, que é assistente de palco do Ratinho desde 2009 e em 2012. Estampou a cara lá na Playboy, na revista íntima. Daiane Mello, que participou do Big Brother Itália e é brasileira. E aí acabou, acabou. Essa é a lista até então, tá, meus amigos? Essa é a lista. Comente aí pra quem você está torcendo nessa lista e não se esqueça de continuar acompanhando o reality show aqui no canal. Bom, meus amigos, me sigam no Instagram, arroba Marqueda Oficial. Até a próxima e tchau!